O Teatro Garret está a reabrir com uma exposição de Paula Rego. É uma colaboração especial com a Fundação de Serralves. A reportagem é da Norte Litoral TV. Depois do confinamento e das portas do Teatro Garret se ter fechado ao público, reabrem e com uma exposição que chega de Serralves, trazendo a pintura de Paula Rego até à Sala de Atos do Teatro Garret. Muito importante, a Paula Rego é, de facto, uma das maiores pintoras vivas, não em Portugal, mas no mundo, em Portugal e no mundo. É uma artista que é exposta em todo o mundo. Aliás, este ano vai ter uma enorme exposição na Tate Britain, em Londres, uma grande exposição retrospectiva. Serralves tem a sorte de ter grandes obras na coleção e um número grande de obras de Paula Rego, que pode usar para fazer várias exposições, como aqui acontece. E, por isso, acho que é uma artista muito ligada à literatura, às histórias, e que tem tanto a ver com as correntes descritas, que já que não... Enfim, esta exposição estava para acontecer na mesma altura com as correntes descritas, mas, de qualquer forma, é uma organização, um evento de importância mundial, que é aqui organizado na Póvoa, e por isso faz todo sentido esta exposição aqui. A nossa parceria com Serralves tem produzido exposições que, de outra forma, não teríamos acesso a expólio como este, da Paula Rego. Normalmente isto acontecia durante as correntes descritas. Este ano, como tivemos umas correntes descritas digitais, estávamos completamente fechados, mas não quisemos perder a oportunidade. E agora, nesta reabertura da nossa cultura na Póvoa do Varzim, nomeadamente desta casa, que começa agora a programar cinema, teatro, voltarmos à vida que tínhamos, sob o ponto de vista da programação cultural, e ao número de pessoas, em função daquilo que são as condições de saúde que irão permitir aqui dentro. Mas pronto, é um bom sinal, é um bom ponto de partida, porque os nossos agentes culturais na Póvoa estão ávidos de poder voltar aos palcos, de poder mostrar aquilo que é a sua atividade, e também de poder voltar a ter retoma económica, que é muito importante, porque nós sabemos que foi um dos setores mais crucificados ao longo deste tempo, e nesse sentido nós daremos o nosso contributo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto